Coisa mais bonita é você Assim, justinho você Eu juro, eu não sei Por que você Você é mais bonita que a flor Quem dera a primavera da flor Que houvesse todo esse aroma de beleza Que é o amor Perfumando a natureza Numa forma de mulher Por que tão linda assim não existe A flor nem mesmo a cor não existe E o amor nem mesmo o amor existe Coisa mais bonita é você Assim, justinho você Eu juro, eu não sei Porque você Você é mais bonita que a flor Quem dera a primavera da flor Tivesse todo esse aroma de beleza Que é o amor Perfumando a natureza Numa forma de mulher Por que tão linda assim não existe A flor nem mesmo a flor A flor nem mesmo a cor não existe E o amor nem mesmo a cor não existe E eu fico muito triste Nem mesmo o amor existe Nem mesmo o amor existe Música Música